O cristianismo não é uma religião europeia, não. O problema é o seguinte, as pessoas têm que entender. Quando você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, a cultura africana é tudo essa. Está lá. Tudo que está ali é a cultura africana. Dentro da família, as tradições, as práticas... As práticas, as questões de ordem familiar. De ordem familiar. Tudo parecido. É tudo africano. Essas tradições são africanas. Então, as pessoas que pensam que o cristianismo é uma coisa importada, estão enganadas. Estão enganadas. A questão aqui, as pessoas têm que entender que até as religiões da matriz africana, como se chama aqui, elas não são necessariamente negativas, como as pessoas pensam. Sim. Não, elas não são. Porque nós temos dois lados na espiritualidade do mundo. Temos o lado positivo, temos o lado negativo. Eu não consigo falar muito dessa questão da religião matriz africana porque eu não entrei ainda na profundeza. Mas do que eu já conversei, do que eu já vi, as práticas que eu já vi, elas se encontram na Bíblia. Sim. Elas se encontram... E tem coisas que eu vejo as pessoas fazerem, que são as coisas que a minha avó estava fazendo, agora há pouco, quando eu falo agora da geração da minha avó. Sim. E a minha avó já estava na igreja. Entendeu? Então, agora, nós temos um lado que é um lado um pouco mais difícil, um pouco mais pejorativo, um pouco mais complicado. E isso é real também. Então, isso sempre foi assim no continente africano. E os africanos sempre louvaram a Deus. Os africanos sempre serviram a Deus. e dentro da nossa cultura. Então, pensar automaticamente que a religião da matriz africana são 100% negativas, são 100% ruins, é uma análise muito... Superficial, né? Muito superficial. Sim, sim. Muito superficial. Por exemplo, eu sou cristão, mas eu respeito muito algumas questões disso, porque eu cresci dentro, eu evoluí dentro. Eu tenho algum conhecimento que a minha avó já estava tendo, mas dentro da religião cristã, dentro do evangelismo cristão, que são práticas das coisas naturais que a natureza deu para o continente africano. Exatamente. Isso é uma coisa que... Não pode confundir essas coisas. Isso. E as pessoas confundam a espiritualidade e a religião. É diferente. A religião faz parte da espiritualidade, que é muito ampla. Mais ampla. E que é mais ampla que pegar um quadro de uma religião fechada e pensar que é totalmente isso, é só isso, e vamos fazer só com isso. Não. Não. Não é dessa forma. Exatamente. Isso é importantíssimo, assim, de entender que, assim, cada... É óbvio que cada tradição, cada povo, cada... Onde uma religião se estabelece, ela se estabelece dentro daquela cultura. Então, quer dizer, você vai encontrar lá um cristianismo que pode ser bem diferente do cristianismo que se professa aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Por quê? Porque é culturalmente diferente. E você pode ter resquícios de cultura, digamos assim, cultura ancestral... Sim. Dentro do próprio cristianismo. O que é uma coisa óbvia. Eu vou, por exemplo, falar pra vocês, dar um exemplo pra vocês. A gente tava falando desses temperos. Eu falei pra vocês que pra nós são também produtos medicinais. Se eu tenho um problema, por exemplo, de dor de barriga, certo? Eu consigo usar essa aqui. Eu não vou ficar orando, orando. Claro que orar é bom, mas se Deus colocou esse produto natural pra me curar, por que eu não vou usar? Isso faz parte da minha tradição. É isso. Isso faz parte da minha cultura. E tudo isso faz parte do... Vou chamar de um certo conhecimento desse povo, dessa cultura. Exatamente. Nós temos, por exemplo, algumas plantas que, entre aspas, dizem que espantam os espíritos malignos. A gente usa ela. São coisas naturais, são produtos naturais, são produtos que você vai lá na floresta pega e usa pra tua casa. Isso não tem nada a ver com o negativo, então não tem nada a ver com a religião sua ou a minha. É somente um conhecimento ancestral. Ancestral. Que ainda... Milenar. Milenar. Anterior ao cristianismo. E ainda, você vai ver pra que ler a Bíblia, são a sabedoria que Salomão trouxe. Sim. Aí, pronto. Entendeu? Dentro da riqueza do conhecimento que Deus deu ali. Então, isso, pra mim... Bom, quando alguém começa a trazer essas discussões que eu acho que não tem necessidade, eu me afasto porque tem riqueza que eu recebi da minha cultura que eu não vou me desfazer porque eu sou crente. Exatamente. Não, eu não me desfaz disso. É isso aí. É isso aí. Exatamente isso. E é compreender isso. Tem um... Eu não sei se eu já falei isso aqui no Noir, mas eu fiz mestrado em ciência da religião. Então, fiquei muito dentro desse assunto e tal. E eu tive um professor que já faleceu, o doutor Milton Schwartz, que ele contou uma vez um negócio curioso. Ele falou assim, porque ele era de família alemã e tal, e eles se estabeleceram no Rio Grande do Sul. E ele disse que lá, no lugar onde a família dele se estabeleceu, há muito tempo atrás, as pessoas estavam lá, a igreja eram luteranos e tal, mas que quando dava um troço, a criança estava com um mal qualquer lá, eles iam numa benzedeira lá. É. Que era da tradição alemã, que estava junto. Então, quer dizer, eram cristãos luteranos que ainda assim guardavam aquela coisa tradicional de ir lá numa pessoa que faz uma oração ou que faz um benze com alguma coisa. Não é necessariamente ruim, gente. Exatamente. Não é necessariamente ruim. É. Não é necessariamente negativo, não. São os dons naturais que Deus colocou. Porque o que acontece? Antes de ter cristão, já tinha a natureza. Deus é o primeiro Deus da natureza. Deus é o Deus do universo. Antes de ser o Deus do Israel e depois o cristianismo que saiu do povo de Israel. Então, as pessoas têm que entender que antes que o cristianismo venha a comparecer, as pessoas já tinham ser humano na Terra. e ficavam doentes, ficavam... Tinha tudo e estavam se curando. Quer dizer que, então, esse povo tudo era negativo? Eu acho que não. É. Tinha algum dispositivo dentro. Até que, quando as pessoas estão falando da genealogia de Jesus, nós vemos de onde ele vem e como foi crescendo até chegar aonde Jesus chegou, aonde... Onde ele nasceu e viveu. De Jesus. Então, lá já tinha uma família, já tinha um povo, já tinha uma raiz, já tinha uma história. E como que eles se tratavam? Como que eles se curavam? Como que eles viviam? Será que eram tão negativos? Senão, nós não teremos Abraham como exemplo, nós teremos Davi como exemplo, nós teremos Salomão como exemplo. Por quê? Porque são pessoas que viviam também nessa sociedade, aonde tinha o negativo e o positivo. Sim. E o positivo sempre vence e a gente continua com isso. Hoje, então, eu não sou essa pessoa aqui que vai... Separar as coisas. Isso é bom e isso é ruim. Sim. Começar a... Não, mas você é da matriz africana, então você é endemoniado, você é o diabo, você... Não, eu não faço isso. Eu não acho isso interessante e... É errado, né? É muito errado isso. Isso é errado, né? É errado, as pessoas fazem isso. É muito errado. É. E eu acho que antes de você se posicionar, você precisa entender e saber exatamente a profundeza dessa questão. Eu não posso falar dessas religiões porque ainda eu não tenho todas as informações, mas eu acredito que eu já vi algumas amigas minhas usar, por exemplo, a folha de bordo que cura já... Naturalmente já é ressaca, que cura a febre. Por exemplo, quando chegou o Covid-19 aqui, eu chamei todos os meus funcionários e falei, olha, toma esse chá, toma esse chá, leva esse aqui. Eu comprei um monte de coisa, fui dando pra todo mundo lá. Falei, olha, na minha terra é dessa forma. É verdade. Pode perguntar pra falar, não, leva esse aqui, babosa, leva, pega esse aqui, mistura esse aqui. E no decorrer do tempo, com algum cliente, eu mandava chá de gengibre misturado com outras coisas aqui que são segredos da casa. não vai revelar? Pode revelar? Não, não pode revelar. Então, o que acontece? Isso são coisas naturais e eu fazia isso. O que eu puder fazer pra ajudar naquele momento, dentro da minha cultura, dentro da minha tradição, eu tava fazendo. Isso não me impede de orar, isso não me impede de ouvir a Deus, isso não me impedia de fazer meu trabalho, normalmente. Isso nunca me cortou do relacionamento com Deus, porque eu sei muito bem fazer a diferença entre as coisas. É isso que o senhor tá falando, é uma coisa importantíssima, porque eu tenho feito um esforço também nesse sentido, porque eu também sou cristão e tal, e a gente encontra muito no meio cristão essa ignorância em relação a tradições ou culturas que não são propriamente aquela cultura que ele acha que tá lá na Bíblia. Então, assim, é claro que é fruto de ignorância, é claro que eu posso ser cristão, eu posso crer em Jesus Cristo, eu posso ter a minha fé e a minha teologia muito bem fundamentada na Bíblia e tal, até com a teologia europeia que foi desenvolvida e que a gente abraçou. Tá bom, ótimo. Agora, eu não preciso, a partir disso, pegar todo o resto e jogar fora. Não, não. Claro que eu posso contextualizar, eu posso entender, eu posso ver o que que é bom pra mim, o que que é ruim, é claro, mas isso não dá pra gente fazer isso sem você ter um, digamos assim, discernimento das coisas. Eu vou só pegar um exemplo, as pessoas falam sem saber, o Jesus, ele mesmo, cuspiu na terra. Cuspiu, fez aquela massinha e passou no olho. A terra é o quê? Certo? Quando a Bíblia fala, me limpa com o isope, isope é a coisa, isope é uma planta. Uma planta. Então, sabe, é muito relativo essa conversa. E as pessoas têm que entender que ao invés de procurar a profundeza das escrituras e aproveitar dela, começa a jogar as pedras nas outras pessoas e a Bíblia diz que meu povo perece por conta de conhecimento. Você, enquanto o filho do ímpio tem sabedoria, tem busca, aprende, descobre o segredo, vocês estão ali jogando as pedras para os outros e você perde o mais importante porque você acha que você tem Deus. É muito complicado. Receba, receba essa palavra, hein? Ó, né? Essa foi cortante. Não, mas é verdade. É verdade. Não é claro que é verdade. É verdade. É verdade. Você vai ver, quando você entra nessa religião Matosukara, é muito bem formado, ele tem muito conhecimento, ele sabe muito bem o significado da espiritualidade, ele conhece as regras dessas questões, tudo, e nós estamos ali querendo reter até só e sem poder procurar entender as coisas. Não, mas é verdade. É verdade. Eu sou cristão. Eu sei que eu conheço muito bem isso. Eu estou rindo porque eu conheço isso muito bem. eu vejo isso direto, né? E quando o bruxo parece sair para fazer grrrr, você foge correndo sem saber realmente o poder que você tem para espantar ele, porque você não busca o conhecimento verdadeiro. É isso. Olha só, aulas aqui, Aulas. Aulas. E vemos aulas de tudo aqui, de gastronomia, de empreendedorismo, de espiritualidade, de religião. Chef Melanito é um... Eu não estava errado. Não. 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 Obrigado.